Que mulher gosta de SUV? Disse eu não tenho dúvida, mas será que elas vão curtir o T-Cross? Para saber isso eu convidei duas fãs de SUV para acelerar comigo a versão mais barata do T-Cross com câmbio automático, a versão 1.0. Elas vão falar do visual, consumo, desempenho, espaço interno, conforto e vão falar para mim se gostaram e se não gostaram. Ponto positivo e negativo, tudo isso. E no final eu também digo para vocês a minha opinião sobre o carro. Vamos nessa? Bora de carona! Antes de mostrar o carro, tenho que apresentar as minhas convidadas. Eu estou aqui com a Andrea, que é coordenadora pedagógica, e a Sidneya, que é diretora de unidade escolar. Elas que vão falar para a gente a opinião delas sobre o T-Cross, começando pelo design. Digam para mim, dianteira, vocês gostaram ou não gostaram? Gostei, tudo bonito, não tem, não dá para mexer. Achar defeito, é tudo perfeito, é um carro bonito. O que legal me inscrito T-Cross aqui embaixo? Tem inscrição T-Cross, que eu confesso que não gosto muito não. Ah, eu gostei. Você gostou? Sim. Olha como é bom ter outras opiniões aqui. Porque isso aqui me lembra a Saveiro, que tem a versão Cross, num carro mais rústico assim, eu acho que fica legal. No T-Cross eu não gostei não. Eu só para vocês saberem, vou mostrar aqui detalhes da grade. Essa daqui é a versão 1.0, ela não tem o acabamento cromado aqui. Nas mais caras você tem aqui os detalhezinhos cromados na grade. Só que o carro vem bem equipado, ele tem DRL, que é a luz de LED que acende aqui, aliás eu vou ligar o carro para vocês verem. Está aí, DRL de LED, que você não precisa acender o farol na estrada, o T-Cross 1.0 tem isso. O que ele tem de opcional, sensor de estacionamento. Sensor de estacionamento na dianteira e na traseira faz parte do pacote de opcionais, que inclui também o rebatimento dos retrovisores e a função tilt-down, que é aquela que faz o espelhinho rebater quando você vai manobrar. Opinião de vocês sobre a roda. Gostaram dessa roda de Liga Leve? Gostei da roda, eu gostei. Da traseira, dessa traseira aqui com a lanterna que segue a tampa. Hum, que legal. Gostaram disso também? É bem esportivo assim, é uma linha esportiva esse desenho, é isso? É, é um toque de esportividade, os carros novos da Volkswagen estão com esse estilo da Porsche também, que junta a lanterna, se integra na tampa. Eu quando vi em foto não gostei muito, mas ao vivo confesso que gostei. Aqui atrás a inscrição do carro T-Cross e esse 200 TSI indica o torque do motor, do motor 1.0, 200 TSI e o automático do câmbio automático. Aqui sensor de estacionamento também e no pacote opcional que esse carro tem, vem junto, além desses itens que eu falei, a câmera de ré. Liguei a lanterna que elas queriam ver e a gente consegue comparar também, ó. A luz é bem discreta, não é uma luz muito forte se a gente comparar com a lanterna de LED. Olha o porta-malas, quero ver se vocês curtem isso aqui. Tem um bom volume, né? Tem. Essa versão, ela não tem as versões mais caras, tem uma prateleira que você coloca aqui, que fica uma divisória para essa parte ficar separada. Encaixa aqui e tem a divisão. O step aqui embaixo, ele é de uso temporário, ele tem a velocidade máxima permitida. Mas a Volkswagen fez um truquezinho aqui no porta-malas, quer ver? Aqui ele tem quase 400 litros de capacidade. Dá para a gente deixar ele um pouquinho maior. Venham comigo que vocês vão fazer isso para mim. É um carro bem interessante para quem trabalha em escola, porque é o que a gente carrega de coisa. É? E, ó, agora vamos fazer um teste aqui, ó. Venha ver comigo, ó. O segredo está aqui, você puxa o banco e tem essa linguetinha aqui, ó. Está vendo? Ó, eu puxo ela para cá. Eu puxo ela para cá assim, volto o banco, trava. Agora vem ver o porta-malas. O porta-malas que é maior. Aumenta um pouquinho. Está vendo? Passa de 370 e pouco para 420. Só que eu vou aproveitar que vocês estão aqui. Eu quero que uma das duas sente ali no banco. Porque para deixar o porta-malas mais passoso, você viu que o banco fica mais na vertical. E me fale de conforto aí. Fica muito na vertical? Ah, eu gostei. Ruim? Ruim. Vamos ver assim. Assim melhorou. Mas... Se você pensar em uma viagem longa... Não, não, não. Nem pensar, é. Não, nem... Não, tem que tentar. Não, tem que tentar as duas, vamos ver. Eu não gostei, não. Não, isso aqui é bom para criança. Aqui você vai. Reclamando ou não vai, ruim, né? Não, não vai. Viajar desse jeito não dá. Não, ele tem que ter uma caída. É, mesma opinião que eu tenho. Vamos lá, eu quero a opinião de vocês sobre nível de acabamento. Não, antes do nível de acabamento, o desenho do painel. O que vocês acharam do desenho do painel do T-Cross? É bonito? Não é? Podia ser melhor? O que podia melhorar? Eu acho que poderia melhorar. O que você não gostou no quadro de instrumentos? Olha, esse painel, ele está, assim, ruim de visualizar, principalmente a questão do combustível. E se você for pensar que é retrô, né? Ele vai, mas eu acho que poderia ser mais moderno, porque é um carro moderno. Acho que o painel deveria acompanhar. Não gostei desse redondinho, né? Eu acho que... Eu vou mostrar para vocês depois, no vídeo da versão topo de linha, que tem um quadro de instrumentos todo digital, colorido. Só que aí a gente já está num carro de 110 mil, né? Esse aqui, lembrando, parte de 94. Volante multifuncional, ó, para mostrar para vocês. Do lado esquerdo, ali no volante, você tem os comandos do piloto automático. Ali na frente, na sua mão esquerda, na frente ali, você tem, ó, o set, o restart, para você ajustar esses comandos aí do piloto automático. Ajusta a velocidade. Embaixo, é o áudio do volume. É onde está a sua mão, ó. Tá. Aí, para você aumentar ou reduzir. É tudo na frente, né? É tudo na frente. Desse outro lado, a gente tem o botão de comando de voz da central multimídia. Aperta esse botãozinho aqui, ó. Quer ver, ó. Apertou esse danado. E aí, como está conectado já com o seu celular via cabo, você fala com a Siri. Apertando aquele botãozinho. Ei, Siri. Não posso ter informações de volume no carro. Ela não quer falar com a gente, né? Mais uma mulher para opinar no vídeo. Aproveitar que estamos mostrando a central multimídia. É uma central multimídia com tela sensível ao toque. Escolhe aí alguma coisa no seu Spotify. Já está aí, ó. Pareado. As músicas da Andrea. Estamos descobrindo tudo aí. Calma. Aí. Esse aqui é o TomTom. Você usa TomTom no seu celular. Eu uso TomTom, é. Ah, legal. Eu uso o Waze, mas ele espelha o seu TomTom, ó. Cadê o TomTom? Está lá, carregando. Está carregando, é. Então, você tem via cabo ou via Bluetooth o espelhamento da tela do seu celular. Seja ele iPhone ou, se for Android, o sistema Android alto, né? Está carregando, né? Você tinha comentado que gostou de alguma coisa nesse carro, Andrea. O que foi? O que eu mais gostei, assim, dessa parte de painel, que para mim abrange toda essa área, é esse espaço aqui para colocar o suporte para celular. Que eu tenho bastante dificuldade em encontrar um suporte que seja funcional. E pelo que eu estou vendo, esse aqui é... É, puxa de um lado... Como é que faz para colocar aqui? Ai, entendeu? Estou vendo que não é tão funcional assim. Ah, é a primeira vez, né? Então, esse aqui, para mim, ajudaria bastante, viu? Deixa eu ver se eu não colocasse. É bom, né? Eu acho prático. E atrás dele, você tem uma entrada USB também para carregar. Ah, legal. Você coloca, é. Aí, atrás, vê se você consegue tirar. Tem uma linguetinha que você tira o suporte. Ah, enquanto você está andando, você está carregando. Ah, que legal. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Então, nós temos quatro entradas USB. Tem essa daí. Deixa eu ver para colocar de volta. É só apertar até ouvir o cliquezinho. Não tem que quebrar. Vai quebrar não. Se quebrar não tem problema. Foi. Só não pode quebrar seu celular. Então, central multimídia desse carro. O que vocês acharam? Ok? Aprovadíssimo, porque tem Apple Car. Muito bem. Ar-condicionado que não é digital. Bom ou ruim? Ruim. Um carro nesse valor, deveria ter sim o ar-condicionado digital. Concordo com vocês. E o acabamento do painel? Eu já explico para vocês. Todo carro que eu pego, eu não gosto de painel nesse estilo assim, ó. Que bate no painel. É plástico puro. É plástico. Para vocês ok isso? Ou acha que tinha que ter um tecidinho? Uma parte acolchoada? Um detalhe de couro? Se o banco fosse de couro, seria interessante ter algum detalhe no painel com o mesmo couro dos bancos. Fica bem mais bonito. Muito bem. Mas eu acho que esse é mais higiênico para você limpar e tudo mais. Muito bom. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu sempre critico. Para mim, eu continuo achando que falta um toque macio no painel. Por quase 100 mil reais. É, que fica muito plasticão. E aqui, ó, o detalhe da alavanca do câmbio que aparece em cima ali, as posições. O P, o R, você vai colocando para não ter erro disso. Ah, em qual posição que eu coloquei? Aparece ali, não está indo porque você ainda não está pisando no freio. Pisando no freio. E aproveitar para a gente ver a câmera de ré. Volta lá. A gente tem a câmera de ré e também sensor, ó. Na câmera ali, na imagem. Olha a galinha passando. Ela deu um jeito de aparecer, né? Ela deu um jeito de aparecer. Está vendo o desenho de um carro ali na tela? Na telinha? É. Aperta ali para mim. Do lado direito. Está vendo? Aqui? Isso. São os sensores de estacionamento. Quando você vai aproximando, o gráficozinho aparece ali para você. Se o carro está mais perto, se vai encostando ou não. Então você tem essas duas assistências. Mas aí eu tenho que apertar, ele não é automático, não. Você tem que apertar, porque quando você está dando ré, ele entende que você está dando a preferência pela câmera, a imagem. E ele vai te dar o alerta sonoro. Mas às vezes você quer o gráfico, né? Então ele te dá a opção do gráfico. Só apertar aí. Esse tipo de tecido, para a gente, a mulher que usa saia, sabe, Leandro? Ele deixa a gente com a perna suada. E sem contar que dependendo do que você está usando, engancha nessas malhas aqui, ó. É. E desfia o banco. Eu, como homem, nunca ia pensar nessas coisas. Porque o da Captur era assim, aí eu estava fazendo o teste, eu estava com uma calça jeans que tinha um milhãozinho aqui. Quando eu saí, puxou o fio do banco lá. Ah, tá. Aí eu coloquei o de couro. E o desenho desse banco você não gostou também? Não, o desenho até que gostei, mas se fosse de couro... O acabamento que não... É, o acabamento também. Mas assim, em contrapartida ele é muito confortável, tem bastante espaço aqui no banco de trás. Qualquer pessoa viajaria muito bem aqui. Daria pra ir uma outra pessoa aí no meio com vocês? Tranquilo. Vai pra lá. Vai pra lá. É, ai, peraí que eu vou sentar nesse lugarzinho pra gente ver se vai dar. Peraí. Peraí. Ó, estamos os três aqui no banco de trás. Eu tô de boa. A gente sabe que quem sofre é quem vai no meio, né? Não, mas é confortável. Tá de boa? Tá de boa. Que eu costumo chamar aqui no meu canal, eu não vou falar porque tem mulher aqui. Não vou falar que é o Gela Saco. Mas eu chamo assim, desculpa, eu chamo. E eu tô aqui no meio. Porque fica muito baixo. Mas a gente tem ajuste da direção, você pode posicionar pra cima, né? E abrir ou fechar. E além disso, temos duas entradas USB aqui atrás, o que é muito bom. Carro pensado pros passageiros também, porque todo mundo tem celular hoje em dia, né? Quem não tem celular? E você tá no carro, na maioria dos carros só tem uma entrada USB. Verdade. E estamos em três aqui. Dá pra carregar o celular de todo mundo. Muito bem, elas já olharam por fora, por dentro e faltava acelerar, né? A parte mais legal, ter que dirigir pra poder dizer se o carro é bom ou ruim. Começando com a Sidneya no motorista. Já acelerou um pouquinho. Dá uma pisada aí, Sidneya. Não tem receio não. Pisa aí. Ela gosta de acelerar. E me diz aí, qual que é a sua sensação aí com alguns quilômetros rodados a bordo do T-Cross? Olha, é um carro bastante eficiente. Por ser um ponto zero, não tem assim essa... Não fica amarrado, é um carro que deslancha. Então vamos fazer uma coisinha diferente. Olha pro câmbio, puxa mais uma vez pra trás. Puxa ele pra trás. Agora ele entrou no modo S, tá vendo ali no painel? S4, tá. Ele tá no modo esportivo. Passando a lombada, ela vai acelerar mais um pouquinho pra gente avaliar isso. Vamos lá, dá uma pisada, pensando em retomada. Pisou, pisa mesmo, pisa mesmo. Pego lá ou cá? Pode ir reto. Pra cá? Isso. Eu vou andar só no S4. Ah, sim. André, já querendo acelerar. Esse carro é um ponto zero mesmo? É um ponto zero. Um ponto zero, 128 cavalos. Como eu tava explicando pra elas nos bastidores. Não é um negócio de acelerar. Um ponto zero turbo. É um carro que se você comparar com o motor aspirado, o torque é semelhante a um ponto seis. Então, os motores turbo hoje são menores, pensando em consumo de combustível, mas ao mesmo tempo tem eficiência. Essa combinação boa. Aliás, aproveito pra mostrar pra vocês, tá aí na tela, números de consumo segundo o Inmetro Compete. Ah, ele vai, ele tá puxando. É, ela pira. Em relação à posição de dirigir, Sidney, como é que você tá aí? Olha, eu tô bastante confortável, eu tô alta, eu gosto de me sentir alta dentro de um carro. Já sou baixinha por natureza. Então, um banco que te valoriza, que te sobe, autoestima, ele é legal. E eu gostei, porque também eu consigo enxergar direitinho lá na frente, não tem problema nenhum, tranquilo. Tá confortável no carro. Super confortável. Qual a diferença do CVT pra esse aqui? É que o CVT é um câmbio, CVT significa câmbio continuamente variável. Ele não tem relação de marchas. Repara no seu carro, se você pegar numa saída de pedágio, por exemplo, se você acelera e não tira o pé do acelerador, ele fica lá em cima do giro, fica... Não tem aquela troca de marcha, né? Porque não tem marcha. Então ele fica sempre esvoelando. Eu já reparei isso, né? O automático, ele tem a relação de marchas. Ele tem um conjunto diferente de pulinho, grenagem, aí vai a parte mais mecânica da história, né? Mas basicamente é isso. CVT não tem marcha. Alguns câmbios CVT, de alguns carros da Toyota, por exemplo, eles criam... Ó, quando você acelera, ele troca. Que é automático convencional. Alguns carros, porque a gente tem muita gente que não gosta disso e gosta da sensação de trocar marcha, eles acabaram criando marchas virtuais. Então você pega o Corolla, ele tem em câmbio o CVT de sete marchas virtuais. Só pra você sentir o tranquinho. O tranquinho. A Andreia tem um capturo. É até interessante pra gente comparar. Um capturo 1.6, né? Isso, 1.6. E qual a sensação comparando com o seu capturo de desempenho? Você acha que esse aqui anda menos ou anda mais? Anda bem mais. E assim, como eu havia falado pra você, a Captur eu sinto que quando eu reduzo, na retomada, demora, demora muito pra retomar e o motor grita, né? Daquela, fica acelerando, acelerando, acelerando. Essa daqui, a retomada é rápida e eu não sinto a demora que a Captur tem. Um dos motivos pra isso é o torque, a força do motor desse carro aqui, que vem mais rápido do que no Captur. Eu já reparei nas duas, mas na Andreia. Ok. Eu faço umas críticas do jeito de dirigir. Gosta de acelerar numa lombada, né? Ainda bem que o carro é alto e não raspa. Não, então, carro alto é bom por causa disso. É muito difícil bater embaixo, né? Por isso que elas gostam de SUV. Eu gosto. Muito pega. Eu gosto. Pega. Uma lombada. Posso falar só o que eu não gostei? Lógico, deve falar. O acabamento do banco. Eu colocaria um banco de couro aqui. Mesmo nessa versão que é 96 mil que você falou? 96 mil do jeito que tá aqui. Colocaria um banco de couro. Eu acho que pelo valor daria pra ser de couro. Ah, daria. 100 mil reais. Quase 100 mil reais dá pra ter muita coisa, né? Você tá bem acomodado aí? Posição de dirigir. Confortável. O volante também ajuda. É levinho. O pedal aqui também é bem molinho. O carro novo, né? Carro novo, geralmente. Pra cá? Não, vamos pra lá. De novo. Agora, a mesma coisa que eu falei pra Sidney, né? Na alavanca de câmbio, puxa ela uma vez pra trás. Deixa eu só passar da lombada. Como é que é? Passa a lombada. Desculpa aí. Puxa pra trás a alavanca mais uma vez. Aí, ó. Ah, é só essa puxadinha assim? Só essa puxadinha. E agora ali. Não muda muita coisa. Ele ajuda nas acelerações. Mas dá pra sentir a diferença. Acelera agora pra você ver. Olha, tá parecendo um carro de corrida. É. Uh! É verdade. A lombada, gente. A lombada, gente. A lombada, gente. A lombada tá me atrapalhando. É. Ah, não. Dá diferença assim, né? Sentiu? Dá. Mas a gente usa como isso, Leandro? Você usa, pensa que você tá na estrada. Na Fórmula 1. Na Fórmula 1. Você quer passar um carro? Ou você tá numa subida, tá sentindo que não tá tão embalado? Aí ele vai. Você joga isso que ele dá um fôlego extra. Fôleando, eu posso fazer isso? Pode. O carro não é meu? Segura aí, se diz, né? Segura. Você tá com cinto? Tô, né? Ah, bom. Então, sensação a volante. E agora eu pergunto pras duas. Tá aprovado ou desaprovado? O T-Cross? Tá aprovado. Não nos daram? Bom saber. E as versões que tem de motor? Esse é 1.0? Esse é 1.0. Tem a opção com câmbio manual, que custa R$ 84,00. 1.0 com câmbio manual. Isso. Aí depois parte pra esse aqui, que custa parte de R$ 94,00, com 1.0 automático. Depois tem a versão que eles chamam de Comfort Line, que só muda equipamentos. Aí ela tem banco de couro, tem um acabamento um pouquinho melhor, roda também com acabamento diferenciado. Mas continua 1.0. Continua 1.0. E a partir de R$ 110.000, você tem a versão com motor 1.4. Turbo também. Então o máximo que vai é até 1.4. Até 1.4. Esse aqui são 128 cavalos, no 1.4 são 150 cavalos. E eu quero saber também a opinião de vocês, outras mulheres que estão assistindo a esse vídeo e dos homens também. A opinião sobre o T-Cross 1.0. Deixa aí no comentário. Como eu disse no começo do vídeo, tem a opinião das mulheres. Elas são as protagonistas desse vídeo. Mas eu quero deixar aqui também o comentário sobre o Volkswagen T-Cross 1.0. Por quê? Porque eu já gravei vídeo do 1.4. Está aí o link para você conferir se não assistiu da versão Highline topo de linha. Então, consegui comparar bem nessa semana que eu fiquei com o carro. O desempenho, nível de conforto, tudo mais. E quero começar falando sobre o consumo. Porque o carro 1.0, é o que vocês falaram, a gente conversou, o 0.0 turbo, ele é mais econômico que se a gente comparar com outros modelos que não são turbo. Mas no T-Cross, esse motor, ele não é tão econômico como é no Polo e no Virtus. São outros carros da Volkswagen que tem esse mesmo motor. Eles são mais econômicos. Quer ver? Deixa eu pegar aqui quanto que ele está fazendo desde o momento que a gente começou a gravar. Desde a partida, 6.3 km por litro. Tudo bem que a André acelerou pra caramba, a Sidneya também. Estamos andando em 3 com o ar-condicionado ligado. Mas ainda assim, não é muito. Deixa eu pegar aqui, a longo prazo. Ele dá a medida também a longo prazo. 10.9. E desde o abastecimento, está fazendo 11.4 km por litro. Vou passar outros números pra vocês. Eu, sempre quando eu pego carro na Volkswagen, eu zero o computador de bordo e venho respeitando o limite do Rondonel, 100 por hora, pra fazer justamente o teste de consumo. Quando eu peguei o Virtus, que é o sedã, feito sobre a mesma base desse carro aqui, eu cheguei a fazer 18, 19 km por litro na gasolina. Do jeitinho que estava esse aqui. Agora está na gasolina. Está na gasolina. Com o T-Cross, eu cheguei em casa fazendo 16.2. E isso se explica por quê? Porque esse carro é um pouco mais pesado do que o hatch e o sedã. E também, a carroceria, como ele é um SUV, o vento bloqueia, né? Pensa que é uma caixinha passando, parando ali na barreira do vento, né? Por isso, o consumo do T-Cross não é ruim. É bom. A gente continua tendo um 1.0 bastante econômico. Mas eu confesso que esperava um pouquinho mais de economia. Ele não é tão econômico assim, não. Faz pra mim, então. Tá bom? Tá bom. É porque o carro tudo bebe. Então, velho. E eu vou pôr isso no page. Pode, pode. Em relação ao desempenho do T-Cross 1.0, aí eu concordo com as duas. O carro, sim. Mesmo em três aqui, a gente está andando com o carro cheio, anda bem, né? Aham. Não estou acelerando tanto quanto as duas. Mas o carro empolga em aceleração, retomada de velocidade, seja no modo drive ou no S, ou na opção de trocas sequenciais por aletas atrás do volante, que aumenta a sensação de esportividade do carrinho, que é bom de curva. Mesmo as características que a gente viu no vídeo do 1.4. O T-Cross tem um rodar confortável, bom acerto de suspensões. As marchas fazem o câmbio, faz trocas praticamente imperceptíveis. Bem suaves. Nível de ruído aqui na cabine, só quando a gente acelera forte. Aproveitar aqui a saídinha, que invade um pouco o ruído do motor, mas até aqui satisfatório, como qualquer outro carro. Está aprovado em termos de desempenho. E no custo-benefício, na minha opinião, que é o mais importante, aí aproveito até para ter a opinião das duas em relação a preço. A gente pensa, se olhar nos números, um carro 1.0, você pagar quase 100 mil reais, assusta, é triste. Você fala, estou pagando 100 mil em um carro 1.0. Eu acho que não vale por isso. Mas se a gente comparar com rivais, está tudo nessa faixa de preço. E aí não tem muito o que fazer. Então você tem que analisar o quê? Se você quer comprar um carro zero, quer um SUV zero, compara o T-Cross com o Honda HR-V, por exemplo. Da mesma faixa de preço. O que um vai entregar, o que o outro vai ficar devendo. Se a gente fizer isso com todos os modelos, e eu fiz isso, você vai ver que o T-Cross é sim, hoje, uma das opções mais atrativas. É um carro muito bem equipado por esse valor. Os outros não são 1.0. Você tem o HR-V é 1.8, você tem o Hyundai Creta é 1.6, o Captur é 1.6 também, de entrada. Mesma coisa com o Kicks, Renegade é 1.8, só que lembra, é 1.0 que anda, meu amigo, não é? Minhas amigas hoje, né? É, é 1.0 que anda, daí eu posso falar, porque eu tenho a Captur 1.6. Você tem a Captur, né? E esse foi mais um vídeo no De Carona com o Leandro. Eu quero agradecer a participação da Sidneya e também da Andréa. E quero que você deixe seu comentário sobre esse vídeo. Concorda com o que elas falaram aqui no vídeo? Comenta, quero saber. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso. E não se esqueça, toda semana tem vídeo novo para você.